O programa Mora Sergipe está de volta aqui na telinha da TV Atalai, Rede Record de Televisão. Para você que acabou de ligar o televisor, está aí se espreguiçando, acordando agora, programando o seu domingo, o Mora Sergipe é a vitrine da televisão sergipana que destaca os empreendimentos, lançamentos, oportunidades para as famílias sergipanas adquirirem a casa própria. Aqui também tem dicas de decoração, de arquitetura e muitas ideias criativas para o seu lar. Nesse bloco você acompanha a seguir uma matéria jornalística em que cobrimos uma rodada de palestras realizada pelo Cresce, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Na ocasião, uma pergunta. Você sabe qual o impacto da sua imagem para um grande negócio? Pois é, teve um especialista que tratou sobre esse assunto para os corretores de imóveis e teve também palestra com o fotógrafo Tarcísio Dantas, que ensinou os corretores de imóveis a fotografar, a fazer uma boa apresentação de imóvel na hora da venda. No auditório do Cresce, corretores de imóveis estavam empolgados com as novas dicas e ferramentas de conhecimento que aprenderam e que prometem ajudar nas vendas de imóveis. Esse curso está nos orientando bastante no que se dá sentido a fotografar. Porque muitas das vezes a gente diz, ah, vou fotografar, fotografei. Mas será que a gente fotografou realmente na posição correta, com o objetivo de uma boa marketing? Então, assim, é importante a gente saber, porque a estética é fundamental também para a venda. E a questão do especialista Antônio Neto, que é especialista em coach, poxa, é de fundamental importância. Eu acho assim que veio para brilhantar à noite, não desmerecendo o outro e também o outro profissional em fotografias. Todos os dois são brilhantes. Mas assim, o coach, eu acho assim, importante, é o que vai alavancar as vendas dos nossos imóveis. Fez parte da rodada de palestras aqui no Cresce, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, o administrador Antônio Neto, que é especializado em marketing e vendas, é coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, trabalhou e trabalhou durante a palestra a imagem do profissional e características e atitudes para que os corretores de imóveis se deem bem no mundo de negócios, sobretudo no ato da venda de imóveis. Então, o tema da palestra dele foi motivação em vendas, receitas para grandes negócios. Seja bem-vindo ao programa Mora Sergipe, esse programa que atua no mercado imobiliário sergipano, fortalecendo o setor imobiliário e atualizando aos telespectadores sergipanos sobre tudo o que está em volta desse mercado. E vendas, marketing, desenvolvimento, atitude, são assuntos tratados nessa rodada de palestras. Bom dia. Bom dia, Tamires. Você que comanda o programa Mora Sergipe, para mim é uma satisfação estar aqui e ter também participado no Cresce, da palestra Motivação em Vendas Receita para Grandes Negócios, em que tivemos a oportunidade de compartilhar informações sobre prospecção de vendas, sobre competências como relacionamento, como habilidade técnica e operacional que o corretor deve ter, para que em momentos, tanto bons como difíceis, ele prospecte melhor, ele mantenha um link melhor com o seu cliente ou seu futuro cliente, com o seu prospecte, para que ele possa, através de bons atendimentos, através de bons alinhamentos, sobre o que efetivamente uma venda propõe, não como característica, mas como benefícios, ele sensibilize aquela pessoa que pretende investir, aquela pessoa que pretende adquirir o seu imóvel, já que comprar um imóvel não é tão fácil assim, porque é um produto de extrema necessidade, entretanto, deve ser feita uma compra especial. Por isso, é necessário que o corretor esteja bem lastrado de informações, para que atue com a qualidade melhor possível. O especialista em coach, marketing, vendas e desenvolvimento humano, elencou algumas atitudes que o corretor de imóveis deve adotar para acelerar as vendas. Eu sempre procuro fazer com que o indivíduo, antes de ser um bom profissional, ele seja um bom ser humano, ele seja uma pessoa que busque o desenvolvimento de competência e faça com que o momento presente dele seja tão especial, que ele não tenha saudade do passado, que ele faça com que ele sinta cada vez mais firmeza no que ele vem aprendendo e, sobretudo, colocando em prática. Porque muita gente sabe, mas poucos acabam exercitando, praticando, que é exatamente o caminho mais curto para o sucesso. O fotógrafo Tarcísio Dantas também participou como palestrante e ensinou aos corretores de imóveis como fazer uma boa fotografia, valorizando bem os imóveis. Hoje o mundo profissional dos corretores envolve muito essa questão da imagem, para eles se apresentarem os seus imóveis, seja na questão da forma digital, na internet, ou até mesmo em classificados impressos. Então a ideia do curso é justamente isso, a gente poder provocar no corretor que ele faça um registro a contente das suas necessidades para ele poder vender um imóvel de qualidade. A gente não está aqui para formar profissionais de fotografias. Nós estamos aqui para passar dicas para que os corretores possam registrar de uma forma melhor os seus imóveis. Então nós passamos dicas, noções, onde eles vão se deparar a cada dia, com a realidade que eles presenciam, para poder fazer um registro que sirva à necessidade deles. A expectativa do Cresce é que todos os corretores saiam daqui mais preparados e empolgados com as vendas no mercado de trabalho. A importância do Cresce, como ele se preocupa, além do credenciamento, da fiscalização da nossa profissão, é a qualificação profissional. Então, diante dessa preocupação que o Cresce tem, nós trouxemos esses especialistas e já fazemos há algum tempo, já desde uns dois anos aproximadamente, procurando qualificar os corretores de imóveis, para poder atender melhor o seu cliente e, consequentemente, a sociedade de uma maneira geral. É isso aí, todo conhecimento é válido, principalmente pelos corretores de imóveis, que são vendedores de sonhos, estão vendendo a casa, um sonho de morar bem e de viver bem. A gente vai para mais um breve intervalo comercial, já já tem mais programa Mora Sergipe. No próximo bloco, eu trago uma inspiração para quarto de bebê, especialmente para as famílias que adquiriram um apartamento com cômodos compactos. A gente volta já já.